Durante esta semana, a movimentação foi grande no Salão Paroquial da Capela São Brás, no bairro Lagoa. É que na terça-feira, dia 3, era o dia do padroeiro, e neste final de semana, a comunidade irá realizar os tradicionais festejos. No salão, as mesas já estavam dispostas e preparadas para receber os convidados. Na cozinha, um grupo de mulheres preparava cucas e bolos para serem apreciados no final de semana. Enquanto isso, dentro da capela, outras senhoras preparavam os arranjos para o altar, com flores trazidas dos próprios jardins. Tudo para festejar o santo, que é médico e pastor de almas. Não, ainda não, não está tudo finalizado ainda, mas estamos na reta final já. Hoje, temos aí fazendo o resto que falta, para logo à noite começar os festejos. Segundo o coordenador do CPC da Capela, Alcir Vieira, são esperadas cerca de mil pessoas por dia para os festejos que começam na noite de sexta-feira, após a missa. Além de moradores do bairro Lagoa, são esperados também visitantes de outras cidades, como Ilhota, Blumenau e até Itajaí. Sim, hoje a partir das 19h30 temos a Santa Missa, após a missa teremos pastéis e churrasco e cachorro-quente, hoje. E amanhã, a partir das 19h30 também, com a missa, após temos churrasco, cachorro-quente, pastel, todo o serviço de bairro e cozinha. E às 22h temos um bailão com a entrada franca, com a paixão nacional. Aí, domingo, é o dia mais principal para nós, né? Aí vai ter a missa em 9h30, com os festejos, os festeiros da festa. Após a missa, teremos o serviço de bairro e cozinha, com o espeto, galinha assada, churrasco e serviço de bairro e cozinha. E, a partir da depois do começo, temos também a Roda da Fortuna, para poder alegrar a nossa festa, que é tradicional. À 16h, nós temos uma tarde dançante, com embalo e tranco, aqui do nosso município mesmo. Para deixar tudo pronto e atender com muita receptividade aos convidados, um grupo de pelo menos 40 pessoas está envolvido na organização da festa. A entrada para este final de semana é gratuita.